Leiton vira o jogo na direita, de cabeça em Leandro, ele acha o Dabi Ribeiro, aqui pela ponta, faz o cruzamento, desibe cabeça! GOOOOOOOL do Talbate! E de cabeça no meio da marcação, fala dele, o BAM! Desia pro fundo do gol do Gretzol! Banta! Traça a curtir a galera lá no Gretzão!